Agora o Festival de Inverno de Bonito vai ter uma diversidade de atrações, tenda da cidadania indígena, tenda cultural, artesanato, dança, teatro e música, né? E vai unir ali toda uma região, foi feito por audiência pública, teve a participação da população local, dos operadores culturais e é muito bom você retomar os festivais. O que a gente tem notado? Todas essas festas tradicionais, a presença muito grande do público, isso era vontade que essas pessoas tinham de confraternizar, de ter o entretenimento, então não tenho dúvida que do dia 25 a 28 de agosto nós teremos momentos aí muito emocionantes e de grande projeção cultural na cidade de Inverno de Bonito e é muito bom poder voltar esse festival que é a sua vigésima primeira edição. Paralisamos dois anos por conta da pandemia e agora a gente retoma isso com força total e que principalmente com a participação de todos aqueles que fazem a cultura no Mato Grosso do Sul. A expectativa é sempre as melhores possíveis, né? Já que é um festival super importante, né? Para o Mato Grosso do Sul, para os artistas locais, né? É uma conquista do Estado, eu acho. E é muito legal que os governos tenham essa visão, né? De que ele se tornar uma política de Estado e que ele venha tendo continuidade de um governo para o outro.